Um motociclista morreu em um acidente na MGC 120 no trevo de São Pedro do Suaçuí na noite deste domingo. De acordo com o corpo de bombeiros, duas motocicletas bateram de frente e o condutor de uma delas morreu na hora. É Carlos Matias de Lima, de 33 anos. Ele foi encontrado sem vida às margens da rodovia. O piloto da outra motocicleta não foi localizado.